Olá, RDTV no ar! Lembrando sempre com o conteúdo que você confere aqui nas redes sociais, no site do Jornal Repórter Diário e depois esse conteúdo também é reproduzido na versão impressa do jornal que circula aqui em nosso grande ABC. Comigo, mais uma vez, Tiago Oliveira, repórter, para acompanhar este bate-papo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Maena? Como vai? Tudo certo. Olá, cara internauta. Bate-papo com o professor Jorge Romano, coordenador de bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O professor Jorge também é membro do Corpo Docente de Economia e Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. Nós vamos iniciar esse bate-papo. Primeiramente, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer em recebê-lo. Nós vamos iniciar esse bate-papo falando sobre o governo Trump. Sim. Vamos para o foco aí com as relações internacionais. Trump tem dado o que falar nesse início de governo nos Estados Unidos e a pergunta que não quer calar. O Brasil, primeiramente, pode ser afetado por medidas, entre aspas, inconsequentes de Donald Trump? E até que ponto isso chegaria especificamente ao grande ABC, professor? Perfeito. Bom, primeiro eu acho que as medidas de Trump não são exatamente incoerentes, infelizmente. Eles são coerentes com o projeto que ele apresentou para ser eleito, contrário a outros governantes que falam uma coisa e depois fazem outra coisa. Disso não se pode falar, não é? O que ele pregou na campanha? É, por enquanto. Mas, por enquanto, é muito assinatura de alguns decretos que depois também passam para o Congresso. Então, ainda é muito cedo para realmente entender até onde ele vai. Mas, de qualquer forma, a coerência está no fato que ele quer dar um novo dinamismo à economia dos Estados Unidos, olhando só para os próprios Estados Unidos. Ou seja, aquela ideia que os Estados Unidos se expande, cresce, ocupando o mundo e se relacionando cada vez mais com o mundo, abrindo mercados, isso já era. Não faz parte do perfil Trump? Não, não, ao contrário. Ele realmente, ele deixa claro que a ideia dele é o nacionalismo econômico. E o protecionismo, não é? É, que isso envolve, entre outras coisas, o protecionismo, mas envolve também investimentos públicos, infraestrutura, que a infraestrutura dos Estados Unidos está muito atrasada, se se compara, por exemplo, a malha rodoviária da China, está muito atrasada. Tem vários outros setores onde os Estados Unidos perderam, inclusive, na ponta tecnológica com a China. Coisas que, muitas vezes, nós não imaginamos, não é, professor? Os leigos, assim, não acompanhamos tanto a... Exatamente, porque, enfim, a expansão, o dinamismo veio dos investimentos internacionais, das empresas, e, claro, sempre teve a indústria militar, que é nacional, que gera também muita tecnologia, muito assim. Mas a questão, então, você vê, quando ele começou realmente a anunciar a construção de oleodutos, que o Obama estava na dúvida, vamos fazer, não vamos fazer, tem consigo que o Canadá tem problemas ambientais, primeira coisa, vamos fazer, não me importa o ambiente, vamos desregulamentar, vamos tornar mais fácil, vamos diminuir os impostos sobre investimentos das empresas, e, então, fazer esses investimentos. Aí você viu, a Bolsa de Nova Iorque subiu, é recorde, é recorde. Porque a ideia é que agora vai ter um novo dinamismo mesmo, a expectativa era essa. Só que é uma forma totalmente diferente. Então, o que significa isso para o resto do mundo? Vamos lá. Tem várias coisas. Primeiro, ele bate firme no serviço econômico, que tem que investir nos Estados Unidos, comprar produtos, produzir nos Estados Unidos. Então, a primeira, vamos dizer, guerra comercial, é contra os países que são superavitários com os Estados Unidos. Ou seja, que vendem muito mais para os Estados Unidos do que eles compram. Que é o caso da China e do México. Basicamente, são esses dois países que vendem muito mais do que eles compram. Que parece que o México, especificamente, foi eleito pelo Trump. O Trump pegou o México para crise, uma cisma aí com o México. Porque, no passado, o México foi eleito pelas empresas multinacionais dos Estados Unidos para ser uma plataforma de produção para os Estados Unidos. Quem produz lá não são empresas mexicanas. Os grandes exportadores do México para os Estados Unidos são empresas multinacionais americanas. A mesma coisa na China. O Walmart, que compra produtos terceirizados, empresas americanas, organiza as cadeias produtivas globais. O que são chamadas cadeias produtivas globais. O que o Trump quer fazer é nacionalizar essas cadeias. Ou seja, criar um ambiente propício para fazer investimentos nos Estados Unidos. Baixando os impostos, baixando a prece da energia, desregulamentação. Com isso, ele gera a possibilidade que o multinacional pensa, bom, se eu posso fazer o mesmo lucro nos Estados Unidos, agradar o presidente, porque vou produzir no México. Então, para o México, é um desastre total. Porque eles acreditaram nessa história, que eles eram elegidos pelos Estados Unidos para ser o grande parceiro. E isso era o motor do crescimento. E agora se dá um mal, porque é difícil imaginar para onde eles vão sair. Ainda mais a onda contra o mexicano. Sim, a questão diplomática até, não é? É, até... Então, tem tudo isso. Então, os impactos são dramáticos. No caso do Brasil, o Brasil não é super habitável com os Estados Unidos. Pelo contrário, nos poucos países onde os Estados Unidos são super habitáveis. Ou seja, já era o tempo. Já era o tempo que o Brasil, o ABC, exportava autopeças bilhões para os Estados Unidos. Então, teve aqui uma malha de empresas na época. Quando eu cheguei no Brasil, em 1990, o Brasil tinha super habitável com 4 bilhões de autopeças. E o ABC como berço industrial mesmo? Claro, isso já era. O Brasil é deficitário de autopeças. Mas quem vende e compra são as empresas multinacionais. Então, o que, por exemplo, as empresas do ABC que exportam para... São principalmente as empresas multinacionais, americanas, inclusive. São eles, então... Mas é pouco, é muito pouco. Isso não atrapalha o Trump. Tanto é que o Brasil não aparece nenhuma fala do Trump. É verdade. Então, até aí, a gente não deve esperar nenhuma medida protecionista contra o Brasil, que afeta aqui o ABC. Onde pode afetar é a indústria do aço. Lá você tem impacto, que está muito claro. Quando ele fala, eu vou construir oleodutos, novos oleodutos, são grandes projetos, grandes infraestruturas, muito aço, só as produzidas nos Estados Unidos. Claro, isso tem impacto sobre o Brasil. Mas não aqui na região. Não a região. Então, a região aqui, os problemas da região, é que o Trump vem num momento que as coisas já estão indo ruim. Muito ruim. Com pouco perspectiva de melhorar a curto prazo. E a concorrência internacional é muito forte, principalmente dos chineses. Se o chinês não pode exportar para os Estados Unidos, ele vai exportar mais para outros países. Então, tem muitos efeitos indiretos. Eles vão continuando. Não posso vender para os Estados Unidos, então... Vou buscar alternativa. ...para o Brasil. O Brasil já está numa situação muito complicada. Então, o Trump é mais um elemento que gera... É o ingrediente que faltava para deixar esse clima de incerteza. É. Vamos... O contrário. O que esse governo estava apostando? O governo tem, particularmente, o Serra. Tinha um projeto claro na cabeça. A saída da crise vem pelo setor externo. Isso vai ser... Vai dar um choque. Aí, o setor interno... Esse era o projeto deles. Como? Fazer um álcool 2.0. Com ele aí. Estava pronto. A cor livre comércio, Brasil liderando, Mercosul com os Estados Unidos. E apostando que aí ia ter um dinamismo. Bom, então, eles foram pegadas surpresas. Nem os mexicanos. Só que no México já é realidade. Era um sonho. De poder... Então, você vê. Eles não têm por onde. Não têm conversa. O Itamaraty está quieto. Não tem o que falar. Entendeu? Porque o apóstolo do Serra era que ele poderia contribuir com o dinamismo econômico desse governo. Fazendo a cor livre com quem? Com a China. Porque ele estava criticando o governo Lula. Deu falar com a China, a INE, os outros países. Agora, ele tem que apostar novas também. Agora, professor, esse fechamento comercial dos Estados Unidos também pode ser uma oportunidade positiva para o Brasil? O senhor falou que a ideia do Trump é ele reduzir esse expansionismo americano pelo mundo. O fato de ele ser menos expansionista não abre espaço para que novos atores cresçam no mundo e o Brasil aproveitar essa oportunidade para ser um ator mais forte na globalização? Olha, você sempre pode olhar. Há uma ideia que, por exemplo, a gente pode finalmente voltar a conversar com o México, porque agora o México desesperadamente está olhando para a América. Mas o que o México está exportando? O que o México aprendeu a fazer? Produz a manufatura. Então, não é exatamente bom para o ABC, se o México vira um grande parceiro comercial do Brasil. Um exemplo, o setor automotivo, não é? Então, precisa ver, porque quem controla o setor automotivo são empresas multinacionais. Precisa ver como é que isso vai se organizar. Mas eu queria só retomar, antes de ver, eventualmente, coisas positivas, que a gente sempre pode imaginar. Mas, então, por enquanto, se a China e outros países que estão exportando para os Estados Unidos têm mais dificuldades, significa que aumenta o assinamento comercial no Brasil também. Você entende? A China não vai parar de exportar. O México vai querer usar... Eles têm lá uma capacidade produtiva que o mercado interno nunca vai absorver. Estados Unidos não querem mais absorver. O que eles vão fazer? Ah, vão fazer a coisa com o Brasil. Vocês não querem comprar? Entendeu? As empresas multinacionais podem pensar, ao invés de fazer novos investimentos do ABC, eu vou usar a minha capacidade produtiva no México, e do México é exportar aqui. Falar com o Senhor, faz acordo com o México, é bonito, é acordo com o comércio. E as empresas do ABC, as indústrias que já estão em uma situação ruim, podem piorar? Não, são empresas multinacionais. Tem empresas do ABC, não conhecem muito. São empresas multinacionais, que lideram esses comércios. Então, se tem lá capacidade ociosa para fazer um motor, lá em Monterenso, lá onde ativava a Ford, tem lá uma fábrica de motor, e estava exportando para os Estados Unidos, não exporta mais para os Estados Unidos, você acha que a Ford vai parar essa fábrica? Não, eles vão olhar para onde pode exportar. Então, isso é feito indireto. Outra coisa, existe uma coisa no mundo, nos países ricos, que se chama sistema de preferências gerais. Que é um sistema que vem nos anos 70, que dá algumas preferências para os países em desenvolvimento. Vem naquela discussão de relação entre desenvolvimento, comércio, comércio livre, é bom, mas tem que... Então, o Brasil aproveita isso. Então, a Europa tinha, mas a Europa já falou que o Brasil não faz mais parte, faz dois anos, com a ideia que o Brasil não é mais um país em desenvolvimento. Os Estados Unidos ainda usam, em relação aos Estados Unidos, o Brasil ainda tem essas preferências para ser um país em desenvolvimento. O Trump, tudo indica que ele vai acabar com isso. Ele vai acabar. Isso prejudica o Brasil, no geral, e tem alguns setores, autopecias também fazem parte disso. Então, as empresas multinacionais, eles dizem, bom, já que é mais caro exportar para os Estados Unidos, talvez não é o caso de exportar para o Brasil. Embora os volumes são muito poucos, o impacto disso vai ser muito pequeno. Mas atrapalha mais, entendeu? Em vez daquele sonho que vamos abrir mais comércio nos Estados Unidos, com certeza, o resultado é, no mínimo, congelar um passo atrás. Mas eu acho que o pior impacto de tudo isso, o pior impacto de tudo isso está na esfera monetária. Por quê? Porque o Trump vai fazer grandes investimentos na indústria militar, na infraestrutura. E como que ele vai pagar isso se, ao mesmo tempo, ele diz que ele vai baixar impostos? Porque ele precisa baixar impostos para as empresas, para negociar com as empresas. Você diz, ok, volto da China, mas por que vou voltar da China? Porque eu vou criar uma nova conta para você. Eu vou baixar os impostos, vou baixar o preço da energia, vou desregulamentar, menos custos de transação. Logo, se você produz aqui, de repente você tem a mesma taxa de lucro. O Trump não quer atacar a taxa de lucro dessa empresa. Ele quer convencer as empresas com a mesma taxa de lucro que eles podem produzir nos Estados Unidos. Até porque ele não pode obrigar que as empresas se produzam lá. Ele pode obrigar ao colocar impostos de importação. Porque se você produz em China, exporta para os Estados Unidos, depois os Estados Unidos dizem, não, agora você tem que pagar uma taxa, uma multa por produzir fora, aí não vale a pena também. Mas ele está fazendo um jogo muito mais interessante, que as pessoas não percebem. Ele está realmente criando condições para lucrar nos Estados Unidos. O gás, praticamente, o preço do gás já despencou muito. Ele vai liberar mais áreas para gás e petróleo de X. Então, o custo da energia é muito importante. O custo dos impostos é que ele vai baixar. Bom, o que significa isso? Significa que ele vai necessariamente aumentar o déficit. Como o Reagan fez também. Que essa é a grande mentira, como se diz nos Estados Unidos, que sempre fala, democracia aumenta o déficit. E, na verdade, você olha o histórico, e o Trump, nesse aspecto, é a continuidade da história dos republicanos. Os republicanos que aumentaram o déficit público, sempre. Então, o Reagan aumentou o déficit público, o Bush aumentou o déficit público e o Trump aumentou o déficit público. Quem gerenciou o déficit público foi o Clinton e o Obama. O que significa que os Estados Unidos têm um aumento do déficit público? Significa que o Banco Central, os Estados Unidos, vai aumentar os juros. O que significa que os Estados Unidos vão aumentar os juros? Significa que o capital bolátil, nos Estados Unidos, capital curto prazo, financeiro, vai sair do Brasil. Então, criando tensão sobre o câmbio, aí o que o Banco Central do Brasil tem que fazer? Aumentar os juros. Então, a perspectiva dos Estados Unidos aumentar os juros já estava previsto. Já estava previsto. Porque a taxa de juros real nos Estados Unidos é menos zero. Então, era realmente uma situação que é sustentável, que sabia ser que ia aumentar. Isso o Banco Central do Brasil sabe. Só que agora, com o Trump, vai ser muito mais intenso o aumento dos juros. O que significa que atrapalha? A única coisa positiva que esse governo pensava poder fazer é baixar os juros reais. É porque até agora eles não baixaram os juros reais, eles baixaram os juros nominais. A inflação está diminuindo, o Banco Central diminui os juros conforme baixar a inflação. Isso que está claro. A mesma proporção. É, porque o que interessa para o empresário, o que interessa para a população é juros reais. Mais, que é juros nominal, menos inflação. A inflação está diminuindo, o Banco Central diminui os juros nominais. Por que o Banco Central não diminui mais? Porque ele sabe que tem um risco enorme. Que daqui a um, dois anos, nós vamos ter o velho filme de novo. Aumenta os juros dos Estados Unidos, sai capital do curto prazo do Brasil. Ou seja, tem um colapso cambial, aumenta a pressão inflacionária, e tem que aumentar os juros com o PEC ou sem PEC. Entendeu? Então, isso impacta diretamente aqui na região também. O mais importante hoje é a falta de investimentos. Não tem investimentos. É verdade. É como você gera condições para investimentos. Bom, um elemento disso são os juros. É muito caro. Então, a perspectiva de você fazer todo esse ajuste fiscal, que, de acordo com esse governo, criaria as condições para baixar juros. Só que tem um contexto internacional que você não pode desconsiderar. Sem dúvida. Então, de tudo isso que a gente falou, o que mais preocupa é o impacto sobre a taxa de juros no Brasil, se o Trump realmente vai fazer. Se ele vai fazer os investimentos, se tudo indica que ele vai fazer, isso gera uma pressão sobre os juros. E aí vamos... É, não adianta só liberar o recurso do FGTS e tal, sem olhar lá fora, não é? Essas... Por que que eu vejo? Se você diminui... Vamos ver até onde vai esse saco de FGTS, mas se você... Os investimentos na minha casa, na minha vida, estão diminuindo rapidamente. FGTS não é um dinheiro que fica parado. É um dinheiro que fica... É um investimento público. Se o Brasil não faz investimento público, é que o grande erro desse governo é achar... É a mesma erro que dos anos 90, achar que cria as condições para o setor privado, investe, resolve tudo. Mas num país em desenvolvimento ainda mais, se não tem um setor público que investe, se não tem, se não cria dinheiro. E a gente só ouve o setor público reclamar aí de crise, redução das finanças, mesmo aqui nas prefeituras da região, começando o ano com corte de receita, e a gente fala um pouco aí desse impacto. Mas eu queria voltar só numa questão, falamos da implicância, eu vou dizer assim, do Trump com os mexicanos, e com outras, do veto ao Trump aos mexicanos, e a imigrantes de outras nacionalidades. Eu queria tocar nessa questão, o Trump já começou brincando de O Aprendiz, relembrando o programa O Aprendiz, e demitindo a procuradora-geral que o desafiou, não quis seguir a ordem de barrar imigrantes, o decreto contra imigrantes. Existe alguma análise, por parte de especialistas, como você, professor, do quanto imigrantes da região do ABC estão lá, e o quanto, porque tem aquele envio, não é, de recursos para o país de origem. A gente sabe que muitos mineiros viajam, deixam o governador Valadares e tal. Existe algum reflexo disso? Claro, não foi falado nada contra brasileiros, especificamente, mas, de certa forma, Então, olha... Como está a região nesse quesito? Não, são... Veja, os números, isso é muito difícil, mas a migração brasileira hoje, os brasileiros que vivem lá fora, de fato, a maior parte hoje está nos Estados Unidos. Sim. Depois tem o Japão, Portugal, outros países. Mas é pouco. Pouco, inclusive, é o momento que teve uma volta, inclusive, é, alguns anos atrás. Mas, assim, os números de um milhão e meia, dois milhões, no máximo. É mais próximo a um milhão, porque são muito indocumentados, as pessoas que vêm um pouco e depois voltam. Bom, quem está ilegal está no mesmo barco que o resto. De mexicanos e de... É, aí vai acerrar muito as dificuldades, e faz pouco tempo, inclusive, que os consulados americanos se prepararam para dar apoio. Isso vai acontecer. Agora, uma parte tem green card, legalizado e tal. Isso, quem tem green card, provavelmente não sente tanto. A questão das remessas, também, o fluxo é muito pequeno. Não impacta. O fluxo não faz a... Para o México é super importante. Para o México, para você ter uma ideia, é a principal entrada do dólar. Mais do que a exportação do dólar. É o envio dos imigrantes. Porque o petróleo... Veja, o México exporta petróleo, mas importa derivados. Porque ele não tem capital de refino. Então, se você pegar essa conta, que sobra em dólar para o México, de toda essa exportação do petróleo, importação de derivados, é menos dos dólares, das remessas dos imigrantes. Até agora, o Trump não falou especificamente das remessas. Porque é dinheiro privado. Ele pode até chegar ao ponto de dizer, não, você ganhou aqui, tem que gastar aqui, vou colocar imposto sobre a remessa. Muitas das remessas são, enfim, é privado, você carrega com você e tal. Fruto do trabalho. Sim, mas ele pode dificultar isso também, até agora ele não falou disso. Mas é um grande volume de dinheiro. Para o México é muito importante. Para o Brasil, não é? São milhões e milhões. É uma coisa... O México começou a apostar muito que seu futuro está ligado... No sonho americano. É um choque, um terremoto. Um terremoto com um impacto muito grande, inclusive na política interna. Tem eleições presidenciais, o ano que vem vai ser um terremoto político. E eu já vi analistas até falarem, por exemplo, que eu acho que o Trump não vai levar isso em conta, que os Estados Unidos têm uma dívida com o México por conta da questão territorial, até os estados ali que têm nomes de lugares que são muito mais latinos do que ingleses, do que a... Grande parte, coincidentemente, o estado do Texas era o estado do México. Ou seja, onde tinha o petróleo, onde tinha o grande... O estado mais rico do petróleo era o do México. Era o do México. Era o do México. Mas, enfim, isso já... Professor, a gente tem observado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de forma geral, uma aversão a imigrantes. A gente viu isso no Brexit, lá na Grã-Bretanha, onde houve essa decisão da saída do Reino Unido. Candidatos de extrema-direita com possibilidade de vencer, inclusive na França, tem ali uma possibilidade. De que forma que isso afeta o Brasil e o ABC? E de que efeito isso pode ter? Até a preocupação de extremismo. Não pode piorar o extremismo no mundo por conta dessa reação tão forte. Então, esse é um ponto muito importante. Mas eu quero antes dizer o seguinte, o problema do México, que também engloba os brasileiros que são ilegais lá, exige do governo brasileiro, dos outros governos latino, uma solidariedade com o México. Alguns governos se posicionaram claramente, mas o governo brasileiro finge que não é com ele. E é o contrário. O governo brasileiro devia ser fiel a toda a história do Itamaraty, do seu posicionamento. Tem uma solidariedade forte com o México, tem a capacidade de se posicionar, inclusive para abrir negociações com o México, para ver como é que você pode fazer, delimar uma limonada, e ver como isso talvez pode ajudar a ver a volta na integração latino-americana. Até antes, só antes de responder ao Tiago, eu acho que vale até frisar, dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos, a gente tem visto prefeitos, governadores, enfim, políticos, peitando medidas do Trump. E eu não sei até que ponto isso vai inviabilizar muitas coisas que o Trump pretenda fazer. Não, eu acho que o Brasil deveria se posicionar muito mais firmemente. Firmemente, também. Mas essa questão que você fala é realmente muito preocupante, porque aí a gente sai da esfera econômica, mas talvez é uma coisa muito perigosa. O que a gente está vendo? O Trump, ele autoriza moralmente ser racista. É isso que está acontecendo. Então, os casos nos próprios Estados Unidos... O instituto socializou o racismo. Sim, agora você pode falar mal dos gays, dos negros, dos mulheres... Musulmanos. É, você entende... Se o presidente pode, qualquer um pode, mais ou menos assim. Então, aí o impacto disso é impressionante, você está vendo. O presidente da Argentina, agora começou também a jogar essa carta, porque faz um ano que ele está tentando mostrar que as políticas liberais dele são melhores e não consegue, não consegue criar emprego. Todos os números estão piores. Ele está perdendo, inclusive. E o que ele faz? Agora, na semana passada, começa a jogar a carta da migração. É que tem muitos, muito mais que no Brasil. Você tem na Argentina, em Buenos Aires, tem bairros inteiros, bolivianos, peruanos. Então, isso é muito perigoso. É realmente incrível o que está acontecendo. Chile, mesma coisa. Chile também recebe dos outros países e também cria um clima... De intolerância. De intolerância. É incrível, que não tinha isso. Entendeu? Então, o meu medo é que isso vai chegar no Brasil. Que estamos agora, na véspera das eleições, não aparecendo nas eleições municipais. Muito pouco. Acho que nada. Mas pode aparecer aqui no ABC também, de forma mais radical. Alguém que não tem ideias, ou alguém que, enfim... Seria muito negativa. Sobre isso, a respeito disso, especificamente, eu vi agora mesmo, ter uma nota assim, do Itamarati, mais clara. Não sei se foi uma nota, mas alguma declaração que... Não, o Brasil não vai entrar nessa. Mas só tem mais extremistas. Você pode, nas eleições que vem, alguém pode nessa onda. Me surpreendeu muito. Você vê na Argentina, o presidente jogar essa carta, para recuperar a popularidade, as eleições, agora no Chile, o pessoal jogou essa carta. Isso é muito negativo. Embora pontuais, nós já tivemos episódios aí, contra haitianos, o Brasil não vai entrar nessa. Não, não sei se... É uma das questões mais preocupantes do mundo, eu acho, hoje nessa situação. Porque o desemprego, hoje, o desemprego no Brasil, de novo, aumentou. Já está 11,5%. O ABC, lembrando, saltou de 12% para 16%, comparado 2015, 2016. Desculpa, professor. Então, e a tendência, não tem nada no horizonte que melhora isso. Então, se alguém quer manipular, fazer análises totalmente distorcidas, pode jogar essa carta. Mas, óbvio, racionalmente, não faz o menor sentido. O problema no Brasil, isso é o emprego, não são os migrantes, nem na Argentina, nem no Chile, nem na França, nem lá. Mas, está na mão de usar essa carta. Então, temos que ter muito cuidado mesmo, sobretudo a imprensa. Tem que ter cuidado em como se vai lidar com essas coisas. De repente, não dá demasiada atenção a essas manifestações que viram uma bola de neve. É, porque lá nos Estados Unidos eles podem até usar o pretexto da ameaça do terrorismo, enfim, que existe. A gente já, mas para outras nações, como Argentina, Brasil, o sul, ainda bem. Professor, obrigado por ter vindo aqui ao Repórter Diário. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado, Gustavo, conversamos então com o professor Jorge Romano, que é coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, também membro do Corpo Docente de Economia e Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Federal do ABC, da UF-ABC. Todo o bate-papo dessa entrevista você vai ler na versão impressa do Repórter Diário. Acesse também o site reporterdiario.com.br para assistir essa entrevista, rever esse papo, compartilhar, recomendar para quem não viu ainda, não teve essa oportunidade e lembrando que nós marcamos presença nas redes sociais. Obrigado pela companhia e a gente se vê. e a gente se vê. e a gente se vê.